Olha, lá em 2017 para 2018, eu fiz um voodoo, né, bonequinho do Bolsonaro, eu fiz vários espetos. E o espeto mais enfático foi exatamente o abdômen. Eu estou ali na espera com o meu voodoo. É claro que a prioridade das pragas é a praga dos Yanomamis contra Bolsonaro. Mas a minha praga está ali guardada. Se falhar a dos Yanomamis, entra a minha praga, que está na fila. Se vocês repararem, as minhas pragas, elas pegam. Não sei se vocês andaram acompanhando. Quem atacou o canal, eu respondi com uma praga e o bicho se ferrou. Vários. Tem gente que ainda não entendeu isso. Outro dia mesmo, a Márcia Tribufu, que tem um desejo muito grande de ser filósofa do Anos, né, não é nem filósofa e nem colabora com nada que seja útil para o Anos. Ela está processando o canal. Eu ainda não joguei praga, mas, uma hora ou outra, ela recebe o voodoo. E aí, depois que a praga foi jogada, meu amigo, não tem mais volta. A praga que eu joguei no Bolsonaro, ela não é prioritária diante daquela ira dos deuses, dos indígenas, que vai cair sobre ele. Eu garanto isso pra vocês, gente. E o indício já começou. No mesmo dia que os organismos internacionais, principalmente a imprensa internacional, trouxe a público, de maneira mais simfática, a crise humanitária dos indígenas brasileiros por culpa do Bolsonaro, nesse mesmo dia, principalmente com a BBC, fazendo uma... Ela entrou com a notícia de que os organismos internacionais de direitos humanos cobraram do Bolsonaro. E a resposta dele, na época, foi de ampliar a crise. E deu no que deu, genocídio. Nesse mesmo dia que saiu a notícia, Bolsonaro foi notificado pelo seu médico que a condição que ele está nos Estados Unidos, depois da internação, não é boa. Ele precisa voltar e fazer nova operação. Bolsonaro não parou mais de fazer operações desde a facada. Por quê? Porque a facada, ela destruiu uma boa parte dos tecidos do abdômen. A musculatura dele aqui já era fraca, de modo que ele está magro, porém com aquela protuberância de uma barriga que não se segura. Se não bastasse isso, tem os anos de idade, e se não bastasse isso, ele é um idiota que come tudo errado. Ele está lá nos Estados Unidos sem conseguir defecar. E por isso ele defeca pela boca no cercadinho pago por nós para ele ficar lá. Quando ele voltar, desta vez, não vai ser um procedimento cirúrgico muito tranquilo. Portanto, os deuses Yanomami estão de olho em Bolsonaro e começam a movimentar as peias do destino para pegá-lo. Se um dos deuses dos Yanomami falhar, a minha praga na fila entra e aí Bolsonaro estará destroçado. Querem valer? Querem pagar para ver? Gente, Bolsonaro, ele não precisa de voodoo nem de deuses contra ele. A maldade dele é tamanha que ele próprio cava todos os dias a sua cova, a sua desgraça. Todos os dias ele prejudica alguém e, com isso, ele movimenta forças completamente comuns, sociais e terrenas, sem nenhum incômodo a forças metafísicas ou demiúrgicas, porque ele mesmo esbarra em todo mundo e, uma hora ou outra, as pessoas acabam reagindo. E foi o que aconteceu na eleição. Ele é o primeiro presidente pós-redemocratização que não conseguiu se reeleger. gastando horrores para tal. Ou seja, ele incomodou os brasileiros e os brasileiros responderam a ele, num ato completamente terreno, que é o ato dos trabalhos da democracia. Este é o principal voodoo. O espeto que ele próprio, Bolsonaro, coloca no bonequinho dele. Todos os dias. Não há um dia, mesmo fora do governo, que Bolsonaro não atinge alguém injusto a mim. Veja, Cláudia Raia. Não há um dia que o genocida não continue genocida. Não há um dia que ele não tome o nosso dinheiro. Todos os dias ele toma o nosso dinheiro com o salário dele. Nós precisamos dar um jeito nisso. Nós precisamos dar uma ajudinha para o nosso voodoo. A ajudinha que nós temos que dar para o nosso voodoo vingar ampliar a conversa nas redes sociais, nas casas, no trabalho, perante as autoridades, junto aos nossos representantes. Nós temos que clamar, chamar, propagandear Bolsonaro como aquilo que ele é. genocida. Ele não pode escapar. Gente, eu estou falando super sério, gente. Super sério. Se Bolsonaro não for punido, nós vamos criar um precedente que pode ser fatal para a nossa democracia. A impunidade de Bolsonaro é um perigo para a nossa democracia. Vai ser uma frustração muito grande e que pode levar a uma diminuição da democracia participativa e a um descrédito e a um descrédito da democracia representativa. Veja, nós já estamos vivendo isso em grande parte pela maneira como o nosso capitalismo se desenvolveu. porque o nosso capitalismo se desenvolveu no isolamento das pessoas por conta da política neoliberal que atomizou as pessoas e as jogou para se reunirem em lugares pouco propícios para a reunião efetiva, que são as igrejas evangélicas. Este já é um dado. Já é uma das maneiras pelas quais, uma das maneiras que, enfim, provocam o descrédito. São, de certo modo, a provocação para o descrédito e um termômetro do descrédito. A segunda é a impunidade do Bolsonaro. Aí as pessoas desacreditam de vez. Nós precisamos sempre lembrar, gente, que não há, não há na história do Brasil nada parecido, gente. Não há nada parecido. Quer dizer, é... eu já falei isso aqui, mas vou voltar a falar. Todos os presidentes, todas as campanhas, todos os políticos, eles fazem uma campanha positiva. Em outras palavras, eles têm alguma coisa a dizer para a melhoria do país. ninguém faz uma campanha negativa. Nunca ninguém nem imaginou isso. A acusação sobre os políticos é que eles prometem e não cumprem. Até Bolsonaro. Bolsonaro é o primeiro candidato que faz a promessa negativa. ou seja, ele promete estragar o Brasil. Ele promete fazer com que uma minoria de ricos fiquem mais ricos. E ele é eleito na base do ressentimento e do ódio. É incrível, mas não há nada parecido. E aí ele governa no ressentimento e no ódio e realiza este governo. E as pessoas voltam a votar nele. O brasileiro vive um como é que eu diria? Um intervalo no campo moral. Eu já falei e volto a falar, gente. Esta última eleição ela tem um dado de pesquisa que me faz tremer. Eu tenho um verdadeiro medo do que significa esse dado. É que uma parcela muito grande de pessoas que iam votar no Bolsonaro, que prometeram voto para o Bolsonaro, votaram com um adendo. elas diziam, isso foi pesquisa, sou eu que estou inventando, pesquisa realizada. Elas diziam, não vai melhorar, vai piorar, mas eu vou votar nele. Muita gente acha que isso é o antipetismo. Lá em 2018 era, mas agora não. Agora isso já denota, até porque as pesquisas apontam que o antipetismo tinha caído, mas já denota alguma coisa do tipo assim, eu vou votar para que o meu vizinho piore de situação, porque eu já estou na desgraça, falta ele agora. Eis aí o grande problema que nós estamos vivendo. Falta ele agora. Eu já estou na desgraça, falta o meu vizinho. Você já imaginou que uma parcela muito grande dos bolsonaristas votaram com esta plataforma negativa do a plataforma do voto individual do fracassado. Nós não podemos deixar isso aumentar, porque se o voto do fracassado se acopla a um futuro voto daquele que desacredita na democracia por conta da não punição do Bolsonaro, nós vamos ter dos dois lados, tanto pela esquerda quanto pela direita, o apego ao descrédito, o apego à mágoa. E aí, meu amigo, aí as pessoas levantam de manhã sem qualquer motivação para continuarem sendo brasileiros. É assim que começa o fim de uma nação. Não pode acontecer isso. Nós temos que tirar o bolsonarista do bolsonarismo, fazer com que ele volte a pensar no país de maneira positiva, de maneira a querer a melhora dele e a melhora do vizinho. E ao lado disso, isso no bolsonarismo. E pela esquerda, nós temos que não deixar as pessoas desacreditarem na justiça. É uma tarefa árdua, mas é a tarefa do canal. É a tarefa de meio milhão de pessoas mais 51 mil. É uma tarefa que vale a pena se engajar nela. Vale a pena trazer isso como um dos sentidos da nossa vida. quer sentido maior para a vida do que construir para si mesmo, para os filhos e para os netos uma terra melhor? Esta é a mensagem de hoje. Daqui a pouco a gente volta.